Telejornalismo eficaz Hoje eu tive o prazer de ver uma edição do Bom Dia Paraná Hoje é quinta-feira, que valeu a pena ver Até porque tocaram em diversos assuntos que fazem parte da minha profissão É o caso da Coppel, um acidente aí no Oeste Cinco ou mais fósseis caíram, linha de alta tensão O caminhão quase pegou fogo em parte, mas o fogo não se sustentou Poderia ter matado muita gente esse acidente O motorista com sucata na carroceria derrubou, passou, arrancou linha, poste e tudo Milagrosamente a coisa não gerou mortes nem pessoas com deficiência No outro caso lá, esqueci Laranjeira, sei lá Uma obra lá num sítio O terreno cavando um buraco lá O pessoal sem equipamento de proteção, sem nada Acabaram morrendo quatro operárias Aqui em Curitiba, o negócio do lado bom O programa do SESI Premiando escolas e mostrando Uma escola onde as crianças Estão aprendendo libras para se comunicarem Com as crianças surdas Lá no ônibus também Região metropolitana vai adotar a tarifa diferenciada E assim foi, além dos programas, além das reportagens tradicionais Agora, eu achei legal na etapa do poste lá Até o apresentador Falando, angustiado Falando das redes aéreas É um absurdo aqui no Paraná Eu em 1977 Eu rodei o mundo aí com a comissão da Coppel E até a linha de eletrificação rural Nos Estados Unidos, sei lá, a Suécia Era subterrânea E estive, fiz curso de qualidade total em Tóquio, Japão Aí visitamos instalações Num país que tem terremoto, tufão, tem tudo As linhas de extra alta tensão passando por cima Das casas Também não vimos Existe, lógico Eles chamam de ruas de serviço Que muitas vezes tem esse varal Que a gente vê por aqui Mas em ruas antigas Onde não houve outra possibilidade Os japoneses não se preocupam muito com a estética Agora Na Europa Na Europa A coisa rara É ver algo similar Ao que vemos aqui no centro da cidade Linhas São autênticos varais São autênticos varais TV a cabo Internet Energia Sei lá, tem de tudo ali É lógico que quando um poste cai Em termos de serviços essenciais Porque hoje a internet é um serviço essencial também Muita gente é prejudicada Só que a punição As concessionárias é pífia Né? Nos Estados Unidos existe a punição automática Pelo menos no estado lá Que eu vi uma vez Punição severa, né? Tanto assim que Pagar a indenização O volume das indenizações Serve de referência Para novos investimentos Mas o telejornalismo está evoluindo E o Paraná Está servindo de modelo para o Brasil Tanto assim que A gente vê Reportagens nacionais São aquelas que não mostram o Paraná Não só Por causa da Lava Jato Que é motivo de orgulho para nós Mas também Pela qualidade dos repórteres Do que acontece, né? De como ela é transmitida a informação Tomara que continue assim E evoluam A gente sabe que A edição De qualquer programa de TV Tudo tem A censura dos patrocinadores de programas O que é lamentável Mas muitas vezes o jornalista deixa escapar Como foi hoje Valeu, meu parabéns Parabéns Tchau 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 Tchau